Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como Larissa Manuela do Mundo do Trap E vamos começar com a notícia que o bagulho hoje tá bem polêmico Hoje eu trago pra vocês aí uma notícia relacionada ao Suicide Boys, tá ligado? E como vocês sabem, eu já trouxe uma biografia de Suicide Boys aqui no canal É uma dupla que viralizou muito há um tempo atrás e hoje em dia não é, vamos dizer, tão viralizada quanto antigamente Mas acredito que a grande maioria de vocês conheçam tanto o Ruby da Cherry como também o Scream que fazem a dupla junto, tá ligado? Só que eu já vou direto ao ponto e hoje eu tenho pra trazer pra vocês aí que possivelmente a gente tem a separação do Suicide Boys, tá ligado? Provavelmente o Suicide Boys acabou ou não A verdade é que simplesmente a gente teve alguns suítes do ReScream, tá ligado? Que já foram apagados que dizem mais ou menos o seguinte O Scream basicamente pede que se envie aí energias positivas para o Ruby da Cherry Que ele está em um lugar um tanto quanto obscuro e que precisa da ajuda de vocês para tirar A verdade é que basicamente está se referindo aí a problemas pessoais de Ruby da Cherry Que fizeram como consequência aí com que o grupo parasse, tá ligado? Se você for também na biografia do Instagram do Scream, diz basicamente o seguinte Aposentado até se sentir a vontade de lançar uma nova mixtape Então basicamente a gente tem uma parada no grupo e consequentemente não vai ter produção aí durante muito tempo Se você não sabe, o Suicide Boys ainda estavam ativos mesmo que não tenha aceitação de antes aí e aquele hype de antes Mas eles ainda estavam ativos e para mim é um dos melhores grupos aí Pela questão do autodidata, tá ligado? Eles mesmo que produzem suas paradas fazem tudo sozinho E agora a gente vê esse grupo aí parando por consequência de problemas pessoais do Ruby da Cherry Vão interferir no Scream É um fato um tanto quanto complicado conversar sobre isso Porque a gente vê vários artistas aí que tinham um hype muito grande antigamente Não tendo uma aceitação hoje em dia legal E como a consequência disso a gente vê aí simplesmente artistas parando, tá ligado? Isso é muito foda e deixa bem triste ao público do hip hop em um contexto geral, tá ligado? Porque muita gente aí escutou com certeza uma das músicas de Suicide Boys aí Mas comenta aqui embaixo o que você acha dessa parada do Suicide Boys aí E qual seria a sua reação se simplesmente o grupo acabasse, tá ligado? Até o presente momento ele não acabou, só tá dando uma pausa Mas se ele acabasse, quais seriam as consequências para o mundo do trap aí E também para as pessoas que gostam do Suicide Boys, já comenta aí Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, você já tá ligado, cara As minhas redes sociais estão aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir e saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui para o canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop Só se inscrever aqui no canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.